E cai mais um ministro do governo Lula e agora sobrou para o ministro da Agricultura. Mas isso tem uma manobra por trás, porque Lula precisa de apoio lá no Senado. E Carlos Fávaro foi demitido para dar aquela ajudinha amiga. Como a política no Brasil é cheia de maracutaias e manobras. Isso deveria ser impedido. Como é que um ministro é admitido para a pasta da Agricultura, vai trabalhar como ministro, ele é demitido, e volta para o antigo posto político para poder novamente ajudar o governo na votação. Em seguida, ele sai de lá e é nomeado na pasta outra vez. Isso é uma bagunça. A verdade só é essa. Aqui no Brasil, nós temos uma política cheia de emendas e amarras. E as brechas são feitas por eles mesmos, para favorecer a quem? A eles. E o povo? E o povo, meu amigo, o povo é quem fique para lá. No final das contas, as promessas não são cumpridas, o tempo passa e você fica com o nariz de palhaço. Infelizmente, a verdade tem que ser dita. Os brasileiros ainda não aprenderam a votar. Continuam sendo iludidos por pessoas que têm como índole um coração perverso e só governa o Brasil com o fígado. E o coração? O coração é somente para os seus e os seus aliados. Quem faz parte da cúpula são meus amigos, são os meus companheiros. E os demais? E os demais eu faço somente a promessinha da picanha. Segundo ele, os brasileiros voltarão a tomar café amanhã, almoçar e jantar. Enquanto eles viajam na primeira classe e comem em hotéis de sete estrelas. E as frihilas. E as frihilas.